Vai, vai, pega, vai, fecha, vai, tira, 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 é minha! Nossa, que defesa, meu Deus, era um sonho, nossa, parecia tão real esse sonho, eu era passando nada, nossa, mas era tão real! Meu Deus, eu acho que isso é um sinal, será que é um sinal para eu ser goleiro? Meu Deus, eu acho que eu achei minha posição, é isso mesmo, é que é tua! Boa vida! Nossa, eu acho que é um sinal! Que sinal? O que é isso, rapaz? Para com a minha namorada! Oh, desculpa, 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 desculpa! E aí 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 O que é nosso goleiro? Tu não tinha convidado goleiro? Sim, ele me confirmou, mas não apareceu até agora Ah, cara, é sempre a mesma história, jogar sem goleiro não tem como! Chama aquele cara ali para ver se ele joga no gol, então Ô fera! Isso, não tá afim de jogar no gol pra nós? Bora! No gol? Jogo, jogo, jogo sim, jogo sim. Bora então! Bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Eu sabia que eu não devia ter comido aquela batatinha ali. Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Tu não tá afim de começar a jogar com nós aí? Pô, sério? Sério, é muito difícil achar goleiro que venha sempre, que não queime a gente Pô, verdade, cara, é sempre difícil achar goleiro Mas, pô, eu venho jogar sim Pode contar comigo que eu venho Fechado então, a gente espera semana que vem Tá não, semana que vem eu tô aí Pode contar comigo Valeu, valeu, obrigado Valeu, valeu Eu sabia, eu sabia Hoje de manhã foi um sinal Eu sou goleiro Eu nasci pra ser goleiro Não é que eu jogava mal Eu só tava na posição errada Eu sabia, eu sabia que era você não E aí, convidou o Maranhão que tá jogando o gol lá Comprei, convidei Não, não, não Ele é muito ruim As que ele defendeu foi tudo nele Pô, então me diz um goleiro bom Inclusive o que tu convidou não veio, né Pelo menos esse aí vem sempre Pra quebrar um galho tá valendo Tá valendo Só de migué Só de migué Que que é isso, Léguelé Só de migué Só de migué Que que é isso, Léguelé É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixar do teu carro Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar Aonde?